Oi, minhas nobrezas! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E no vídeo de hoje eu vou conversar com uma atriz e produtora mexicana maravilhosa. Ela tem projetos de grande sucesso em seu currículo, como El Segredo de Selena, uma série que contou a história de Selena Quintanid, uma cantora que foi, infelizmente, assassinada pela... responsável pelo seu fã-clube. Também, La Casa de las Flores, uma série de grandes sucessos na Netflix, Narcos México e tantos outros projetos maravilhosos. E eu estou falando de Adriana Lávez. Como estás, Adriana? Muito bem, muito obrigado. Obrigado por convidar-me. Estou muito feliz de estar conversando com você, e sobre todo este projeto. Sim, sim, eu também estou muito feliz de falar contigo. Eu vi que estudiaste atriz em Londres, em Nova Iorque, e vi que é muito comprometido com o seu ofício, com a sua profissão. Mas, quando chegou a arte na sua vida? Mas, quando chegou a arte na sua vida? Quando começou a trabalhar? Eu acho que sempre. Minha mãe sempre me levou a obras de teatro e a opera desde chiquita. E eu queria actuar, mas não era algo que como que em minha família fosse fácil. A minha mãe lhe dava muito medo que todas as histórias que existiam de abuso, de que não era fácil estar na industria. E então, me enfoquei a buscar que me gostasse de ser doutora. Estive pontualmente, na escola me quedava horas extras para poder tomar clases com os que estudiaban, com os que se estavam preparando para estudiar medicina. E me gostava e era boa. Mas, um dia, no tráfico, platicando com a minha mãe, falamos de os actores que gostaria de colocar em uma película juntos. E a minha mãe me disse, por que não... Bom, ao dizer que a maioria eram ingleses... Bom, eu disse muitos actores e ela me disse, que têm em comum. Eu disse, acho que todos estudiaram em Inglaterra. E me disse, por que não te buscas um curso, algo de dois meses? E era justo quando eu ia terminar a preparatoria, e então encontrei que podia... Se juntava uns papeles, se pedia tal beca, podia irme a estudiar, e assim o fiz. E primeiro dijimos, bom, me vou um ano. Mas, de aí me fui a Nova York e estive seis anos fora. E já despois regresei a México. E me he concentrado muito em lograr meus sonhos, minhas metas. Mas, também acho que o fato de que fosse difícil, a ideia de estudiar actuación, me fez tomá-lo muito em sério, sobre todo em onde pongo minha energia, minhas palavras, o que é o que quero interpretar. Não me interessa actuar por actuar. Sinto que agora tenho que honrar o fato de que me fui fora, de que extrañei a minha família, de que tive que expressar em outro idioma, e de essa maneira poder actuar em coisas que eu quero dizer, que me interessa que saiba ao mundo. Sim, sim, compreendo tudo. E é muito profunda a profissão, não? É muito importante representar o seu ofício e saber o que estás fazendo de todo o coração, não? Sim, sim. São carreiras tão difíceis que se não o faz desde aí, sinto que não vale tanto a pena. Tens que... Tens que estar cumplindo algum propósito para que todas as adversidades que llevan estas carreras valam a pena. Sim, por suposto. Tens hermosos projetos em sua carreira, mas qual foi a película ou a série mais desafiante para ti? Pois, agora estou vivendo esse momento com a película com a que vim ao Festival de Rio, com a película... Sim, mas outra. Mas outra porque vamos falar. Ah, ok, ok. Outro. Pois, eu acho que... Bom, tenho uma carreira longa em teatro, llevo como 25 obras de teatro, e houve um muito desafiante que se chama In Pursuit of Andromeda, que é uma obra de teatro que fiz em Londres em 2018, e depois nos fomos ao Festival de Edimburgo, em que eu era uma sirena, o qual havia sido um sonho desde há muito tempo, mas também tinha que falar um pouco de alemão, um pouco de francês, um pouco de Celtic, que é um idioma antigo, e isso, com que representava um trabalho corporal muito exigente, para o qual trabalhei com Micaela Miranda, que é uma diretora artística de uma companhia de teatro que se chama... Bom, que o têm em Palestina e em Portugal, e se me está eindo o nome, mas ela se chama Micaela Miranda, e trabalhei com ela e com Lisa Milinasso de Nova York, e o texto foi de Jonathan Blakely, e era um texto muito conmovedor que tinha que ver com a guerra, então tive que fazer muito estudo de época, mas, mas, sobre todo, o trabalho corporal era muito significativo. Sim. Uma série que me encanta muito é Narcos, e você interpretou a Ruth em Narcos, México, e na primeira versão de Narcos tem um representante brasileiro chamado Wagner Moura. O conhece? Sim, ele nos dirigiu, foi nosso director em vários capítulos de a temporada, de a última temporada de Narcos, México, 3, e aí o conheci, e tivemos um, que habrão sido como cinco dias que me tocou trabalhar com ele, e é um actor ao qual admiro muito, mas também poder trabalhar com ele desde uma posição de direção, me enriqueceu muito, e há algo que destaco de haver trabalhado com ele, que é, temos que fazer uma cena que é o cumpleaños de Benjamin Arellano Félix, que é meu esposo, interpretado por o grande companheiro e maravilhoso actor Concho Dosal, e nos dijo Wagner que queria que, ele queria ver actores livres, não queria, sim queria ver a os, obviamente queria ver a os personagens, queria ver a ação, mas o que que hubiera dito actores livres, a mí me saca muito do que eu aprendi, e acho que me deu muito mais dimensão, é algo que recuerdo e me recuerdo quando me atoro em algo, é como, não, a partir de da liberdade, não só do personagem, porque o personagem pode ser que não se senta livre, mas que o actor sim, que o actor pode explorar, que o actor tenha essa corporalidade de busca, de curiosidade, então, isso eu atoro muito e é graças a ele, a esse maravilhoso actor e também direita. Que incrível, nós de Brasil temos bons representantes, como Wagner Moura, também tem Rodrigo Santoro, então, estamos bem representados em outros países também. Sim. Ahorita, tu estás em Brasil para projetar a película Todo o Silencio no Festival de Rio, e como está sendo essa experiência? A sido uma experiência muito forte e de um intercâmbio cultural muito representativo, há rato estive platicando com o embajador de México aqui, o consul, e com Hilda Santiago, que é a directora do festival, acabo de comer com os dois, e, a sido muito acogedora, me sinto muito bem-vindo, e é a primeira película que, bueno, eu protagonizou outra película antes, mas eu que eu meti a cuchara desde o principio, e é muito significativa para mim. Porque nesta também é produtora, não? Sim, então, é uma película que nos temos, nos temos tardado desde sua origem em levantar, como sete anos, filmamos o ano passado, quando ainda era a fola da pandemia, então, na película ainda tem personagens com cubrebocas, o qual é importante quando como que dimensiona, lhe dá muchísima dimensão ao problema de ser sordo quando o mundo ainda não é suficientemente incluyente. Sim. O haver tenido cubrebocas é difícil para os sordos para poder ler os labios, quando não estamos acostumbrados a ter uma vida em geral, se somos ouvintes, não falamos em señas, então, a maneira que eles nos podem entender é leitando nos labios, durante a pandemia foi difícil para a comunidade sorda poder relacionar com gente ouvinte, e sobre todo, a película fala de uma história de amor que de uma pareja que resulta ser uma pareja LGBT e com mais, mas, 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 de que sejam mulheres lesbianas tenha importância em na história, está puesto de uma maneira normal, normalizada, mais bem, porque normal é, mas, 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 como, a vezes, pareciera que temos que explicar por que vamos a poner uma pareja que é gay ou lesbiana, e, pois, creo que o que avancemos hacia ese lugar, que entendo que ainda pode ser que não estemos aí, é, que na mesma ficção não temos que dar muitos dados, simplesmente é, e, incluso, o o que eu estou explicando ahorita, ele quita essa normalidade que deveria ter, mas, mas, é, que ainda não está, mas, mas, na película, não se fala de por que, é só uma pareja de mulheres lesbianas, que, uma pareja, que, onde uma de elas é sorda, profunda, interpretada por Ludvica Paleta, uma maravilhosa atriz e também maravilhosa companheira, que é sorda, profunda, ela faz um trabalho muito bom e interessante com sua corporalidade, com sua voz, para poder representar a uma sorda, profunda, sendo que ela não é, ela é oyente, e, como, o personagem de Miriam, que é o que eu interpreto, ela perdeu a audição, e sua relação se vê afectada por isso. Ela perdeu a audição na película mesmo, no, ou já empieza a sorda? No, 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 é, um, não, como, essa relação se vê afectada por o compromisso, e, mas sobretudo por o mudança de identidade de uma delas. Isso é como o mais importante que acontece em um mundo onde há uma comunidade de sordos. Esta chava, Miriam, sabe falar semas, é Hobbes, que é a filha de padres sordos, ou que também em inglês se chama Koda, como Child of Deaf Adults, mas parecia que é perfecto, porque ela sabe falar semas, tem padres sordos, poderia ficar sema e inclusive tem uma novia sorda, mas a novia sorda não fala semas, e então aí entra o conflito da situação. Para poderme preparar para este personagem, tomé clases de semas, me meti em um mundo da comunidade de sordos que têm suas próprias jerarquias, é interessante como se relacionam entre eles, como ven o mundo, e como também quisieran poderse comunicar com os ouvintes, sem sentir que o que têm é uma discapacidade, porque de uma maneira se sienten orgulhosos de ser sordos. Poder conservar esse orgulho e dignidade de ser quem são, sem que se trate como uma discapacidade. Sim, por suposto. Sim. Então, trabalhei com Diego del Rio, que é um diretor com quem eu trabalho em várias obras de teatro, em uma película, inclusive estamos abordando um texto de Chejo, La Gaviota, que é uma obra que ele e eu fizemos juntos, eu justo em esse mesmo personagem, o de Masha, e na película contamos com actores maravilhosos, como Diana Bracho, atuando de si mesma, Mauricio García Lozano, também atuando de si mesma, e Arcelia Ramírez, que não está atuando de si mesma, ela dá a sua voz, a sua voz, a uma diretora que é exigente, mas, ter esse grupo de atores em esta película é um mérito importante. E tem muito que ver com 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 Diego del Rio, que é um diretor de teatro, que que, 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 sobre todo, sabe trabalhar muito bem com actores, e, 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 que isso se nota na película, se aprovecha sua experiência como diretor de teatro para contar a história através de planos e secuencias, e, 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 la cinematografia de Octavio Arauz, e, e, la gran producción de Luis Salinas, Ina Payán, Maria Yu, e, 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 película favorita papá, mamá um movimento cadencioso constante ele é meu amigo Manoel, ela é Lola por Lola me ajudou me ajudou vai te atalir? sim, é a minha cita com o Oscar está avançando muito rápido carreta carrera o mundo não está para tortos porque llevo luta por minha vida sou infeliz perdóname, Clavia não, não a escute viento domingo a película se estrena este ano? sim bueno, ahorita vamos a recorrer festivales estamos ahorita en Rio acabamos de estar en Varsovia vamos a Londres a Rain Dance y también a Morelia en México vamos a estar en tres festivales LGBTI que son el de Suiza el de Praga y el de Eslovenia y después de de estos festivales la película fue adquirida por Amazon Prime para Latinoamérica entonces se va a poder encontrar en Amazon Prime a partir de mayo 2024 ah tiene un tiempo lo que sí lo que pido por favor es que la vean en una pantalla grande es una película para verse en pantalla grande entonces si pueden como proyectarla en una pared o reunirse con amigos para verla en una pantalla lo más grande posible que se pueda completamente diferente no no es la misma cosa de mirar en su casa en una televisión es muy diferente sí 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 para que tengan la experiencia una cosa que quisiera destacar de esta película es que es una película bilingüe porque la película está hecha en español y en LSM que es la lengua de señas mexicana en señas se divide aún si uno habla español no van a ser las mismas señas en Costa Rica que en México o en Argentina porque tienen que ver mucho con las idiosincrasias tienen un poco digamos de juicio las señas tienen que ver con cómo con el punto de vista de la comunidad entonces cambia y algo muy importante de esta película es que uno puede ver uno puede verla hablando español y entenderla pero si eres sordo y sabes lengua de señas mexicana o LSM las escenas están filmadas de tal manera que puedes entender toda la conversación sin que necesites los subtítulos porque todo está a cuadro y eso nos parecía muy importante y ha sido algo también que nos han agradecido los sordos con los que hemos platicado y que han visto la película por ejemplo Moisés Melchor uno de los actores de la película es sordo profundo y vio la película leyendo los subtítulos en español y entendiendo las escenas de señas solo viéndola y eso nos decía que nunca había pasado incluso con otras películas que hablan de sordos generalmente cortan las señas entonces eso me parece una gran virtud de nuestra película sim muy muy importante felicitaciones por esto muchas gracias y que y quiero adriana agradecerte por la por este momento de charla por compartir un poquito de de su carrera de todo el silencio quiero desear mucho éxito con esta película también y muchísimas gracias y espero que esté gustando de todo el Brasil gracias me está encantando estoy triste de que me voy mañana en la mañana pero espero regresar muy pronto ah sí sí venga a São Paulo también sí me han dicho que es maravilloso besos adriana muchísimas gracias adiós y ese fue más un episodio de cara con Douglas nobre y no se esqueçam de curtir compartir se inscrever no canal y hasta el video de semana que viene tchau